Mãos nos boços Pobre rapaz de camisola verde Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado Porque me assaltam turbos pensamentos Na minha frente estava um condenado Pobre rapaz de camisola verde Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado Ouvindo-me que doce, altivo moço Indiferente à raiva do meu brado Ele ficou de camisola verde Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado Sou depois ali que se perdera Esse que só eu pudera ter salvado Ai do rapaz da camisola verde Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado Ai do rapaz da camisola verde Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado Negra me deixa o vento Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado Deus traçou-me outro caminho Cheio de amor e carinho Fez-me andar para o outro lado Abandonei a guitarra Despedido-me para longe Achei tudo o que eu buscava Para responder à chamada Achei tudo o que eu buscava Para responder a chamada Achei tudo o que eu buscava As saudades que eu senti As que elas vêm não sair Mas a esta vida de luz Que a verdade nos conduz Ao bem o que eu deixei Não cheio pelo meu fado E de mim não tendo dó Sou feliz e sou furioso Entreguei-me toda a Cristo Nunca mais não sei que sou Sou feliz e sou furioso Entreguei-me toda a Cristo Nunca mais me senti só Nunca mais me senti só E aí